Em seguida, nós passaremos para a lista dos que já se inscreveram para participar do debate. Com a palavra, a deputada Janete Capiberib, agradecendo sua presença, sei da sua agenda complicada, mas é uma honra tê-la aqui conosco, pelo menos no tempo disponível que V. Exª tem. Obrigada. Bom dia, deputada Luísa Erundina. Obrigada aí pelas palavras. Saúdo Cláudio Hamilton do IPEA, doutora Maria Lúcia Fatorelli, para esse debate tão importante sobre justiça fiscal, ajuste fiscal, justiça fiscal, quem são os contribuintes brasileiros e para onde vão os recursos públicos. A doutora Maria Lúcia colocou com muita transparência uma forma didática que a senhora usou e da prática que a senhora vive para nos repassar toda essa aberração que acontece no nosso país, a partir da definição do modelo econômico equivocado. Eu, ouvindo a sua exposição, é uma aula muito oportuna, preciosa, e ouvindo o doutor Cláudio Hamilton também, eu quero discordar do senhor sobre o imposto de renda, pessoa física e sobre a carga de imposto que o cidadão brasileiro paga. O senador Capiberib, ele apresentou um projeto e ele vai aprimorá-lo que se chama Imposto às Claras. Onde, e na nota da compra, vai vir definido que parte é para o município, que parte é para a unidade federal, o Estado e para a União, porque isso aí vai dar visibilidade para o cidadão de quanto a gente está pagando na conta, eu não vou nem muito longe, de 5 kg de farinha, por exemplo, que o brasileiro consome corriqueiramente. E sobre a transparência, eu tenho certeza, eu vou até conversar mais com ele, com a deputada Luísa Erundina, sobre a transparência, porque existe a lei da transparência 131, que obriga todos os entes públicos e todos os poderes a colocarem em tempo real na internet, a arrecadação e o gasto. E não está, essa lei, doutora Maria Lúcia, ela é vigente desde 2009, mas não é tão fácil fazer com que os prefeitos, as câmaras de vereadores, os governadores, as assembleias legislativas, a União e os outros poderes judiciários coloquem aí na transparência. Esse é um caminho que nós estamos fazendo, mas que eu considero que vale a pena, vai responder a várias questões que são expectativas do povo brasileiro. E eu queria sugerir a Luísa, desculpa Luísa, mas você é a Luísa mesmo, é a nossa Luísa, aproveitando a sugestão da doutora Maria Lúcia, que você encabeçasse essa moção de apoio à Grécia e nós entramos, não somente nós que estamos participando dessa audiência pública tão importante desse seminário, mas também temos outros apoiamentos de colegas parlamentares para... e Luísa Arundina tem muita força, viu? Então, ela tem peso para aprovar essa moção de apoio e para ser enviada ao presidente da Grécia. E por último, eu queria, doutora Maria Lúcia, dizer que eu fico satisfeita de ouvir a sua apresentação sobre os fundos, que os diferentes fundos que estão aí no orçamento do nosso país. Eu venho da Amazônia, Amazônia permeada por rios, e ao mesmo tempo que eu vejo um fundo da Marinha Mercante, por exemplo, que é da ordem de 3 bilhões por ano, e a distribuição desse fundo, como é que ela é feita? Eu vivo essa experiência porque acompanho e luto para que leva um pouco desse fundo para a região amazônica, que é 60% do Brasil, para a construção de embarcações, mas não consigo. Tem um projeto pronto que chama Frota Ribeirinho, que é de interesse tanto da população da Amazônia, da Ribeirinha principalmente, como de toda a nossa região para o transporte, é um transporte nosso vital esse aí. Mas o que ocorre é que esse fundo, ele financia só os imensos estaleiros do Rio, São Paulo, Recife, Santos, vai um monte de dinheiro desse fundo para lá, e para o Frota Ribeirinho na Amazônia não vai um tostão. É perversa essa forma de distribuir o recurso do nosso país para a população como um todo e de forma adequada. A senhora apresentando, na sua apresentação aí, eu já entrei, sabe, aí na sua apresentação, e deixo ilustro aqui nesse seminário, a partir desse exemplo, que desde 2007 nós lutamos para que vá um centavo desse dinheiro do fundo da Maria Mercante para a construção naval na Amazônia, e não conseguimos. Muito obrigada. Muito obrigada, deputada Luísa Erundina, e eu quero parabenizá-la pela realização de um seminário tão importante. Ele é estratégico para a população do nosso país, e peço desculpas, porque tenho uma audiência com a ministra da Igualdade Racial, às 11h30, e veio uma companheira, que é uma deputada negra do Amapá, e estou indo ali, mas eu quero dizer que é uma pena, eu gostaria de ficar, eu vou à audiência e voltando, eu volto para cá, se estiver ainda acontecendo. Muito obrigada, e as minhas desculpas.